Música Olá, tudo bem? Meu nome é Emanuel, sou gerente da loja Açaí Atacadista aqui de João Pessoa E hoje nós estamos recebendo na nossa região do Nordeste a primeira edição do Churras Açaí Uma experiência fantástica, onde leva para os nossos clientes conhecimento sobre o nosso açougue Música É uma excelente iniciativa por parte da empresa para que os nossos clientes venham conhecer o nosso açougue aqui da loja de Cabedelo Para que os clientes possam conferir nossos preços baixos, nossa variedade e o nosso excelente atendimento Música Nós temos o prazer de receber você e se fazer presente aí nos próximos eventos que hoje construímos Com certeza vai ficar marcado no coração de todo mundo Música